E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só, agora a informação é sobre Elisângela, que infelizmente ela foi internada em estado grave após uma doença triste a atacá-la. Vejam só, a atriz já declarou que era anti muitas coisas aí e contra mesmo um vírus muito importante e ela ainda disse que era meu corpo, minhas regras. Vamos só entender tudo isso aqui agora comigo. Eu sou o Washington Lisboa e a partir deste momento vamos trazer aqui todas as informações que lamentavelmente estão levando essa atriz a definhar em um hospital. Vejam só, na última quinta-feira a atriz Elisângela deu entrada no hospital público do Rio de Janeiro com sintomas respiratórios graves devido às sequelas de uma Covid-19. E de acordo com o site Party People, a artista que testou positivo há cerca de 10 dias e já havia procurado atendimento médico, a assessoria da atriz afirmou que ela não tomou nenhuma dose dessa vacina contra o vírus. Olha só, já vai deixando aí nos comentários o que você pensa sobre isso, o que você acha, qual a sua opinião sobre tomar a vacina ou não. Será que esse vírus é tão potente assim que a vacina não seria tão eficaz? Ou então, será que é muita irresponsabilidade das pessoas estarem achando que a vacina não vai realmente ter uma finalidade positiva? Deixa aí nos comentários. E bom, vamos aqui mais a fundo na notícia que o que aconteceu na verdade foi o seguinte, após elas sentiram mal novamente, a Elisângela procurou o hospital municipal José Rabelo de Melo em Guapimirim, onde foi internada em estado grave. Os profissionais que realizaram os procedimentos da atriz por pouco não precisaram entubá-la. Bom, aos 67 anos, a veterana que a gente já trouxe a público a sua opinião sobre a vacina, acabamos de falar aqui, que ela ficou sem tomar sequer uma dose do imunizante. Elisângela chegou a usar também as redes sociais para criticar a obrigatoriedade da vacina no Brasil. Nas últimas semanas, a onda de casos de covid-19 vem crescendo no país, fazendo com que diversos estados intensiviquem as medidas de isolamento. Olha aí, galerinha. Ela, em dezembro, a atriz trouxe a público a sua opinião comparando a obrigatoriedade da vacina com estupro. Olha que absurdo. Ou não? Veja aí o que você acha. A minha opinião é, isso é realmente inaceitável. É um absurdo essa opinião dela. Mas eu vou falar aqui para vocês, que foi o quê? Ela falou assim, ó, penetração forçada sem consentimento é estupro. Meu corpo, minhas regras. Escreveu Elisângela. Na época, o Supremo Tribunal Federal esclareceu os termos da obrigatoriedade da vacina. Então, assim, ó, o que você acha sobre a obrigatoriedade de tomar a vacina contra essas terríveis doenças que vêm aí abalando o mundo? Não é nem o Brasil. É o mundo inteiro. Então, faz um favor para mim. Deixa aqui nos comentários o que você pensa. Eu sou o Washington Lisboa. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.